de peso, de nome, que ainda não apareceu no Flamengo. Só que agora o Flamengo entrou de vez na briga por Henrique Dourado para o comando do ataque rubro-negro. O time não confirma oficialmente, mas as conversas começaram há duas semanas. Vale lembrar que Dourado já deixou claro que quer sair do Fluminense e que existe uma boa relação da diretoria dos dois clubes, o que pode vir a facilitar o negócio. O Flamengo, Paulo Lima, pagaria 17 milhões de reais em três parcelas. A gente lembra daquela bronca do Flamengo e Fluminense, a rivalidade, e no início a notícia foi que o Fluminense não negocia com o Flamengo. Só que o Fluminense não vem numa situação muito boa de grana, entre tantas outras coisas. E o Flamengo está chegando com um valor muito próximo ao que o Fluminense vem pedindo para o Dourado, que esteve próximo do Corinthians também, o nome especulado, mas o Corinthians deixou claro que se pintar o Dourado não seria por agora, não seria a prioridade do Corinthians. O Corinthians queria levar os dois do Henrique do Fluminense, levar o Henrique Zagueiro que levou e levar o Henrique Dourado, esse era o objetivo. O Flamengo chegando fora. E outro detalhe, o Fluminense passa por um momento de muita dificuldade e não está sabendo preservar. Recentemente o que aconteceu com o Diego Cavalier é um absurdo, né? A diretoria do Fluminense realmente não pisa na bola, né? Ela consegue estragar tudo que foi feito de história dentro do clube, pelo menos nesse momento, né? Cada vez mais o senhor Pedro Abad vem fazendo a administração daquelas que são de envergonhar a torcida tricolor. Mas esse é um outro assunto, o assunto Henrique Dourado, o desejo dele não vai ficar no Fluminense, isso pesa muito. Ele quer trocar de camisa, ele quer trocar de camisa e esse desejo tem que ser atendido. E o caminho pode ser agável. Eu acho que é um jogador que se praticamente saiu ali meio do limbo, né? Quando veio de futebol de Portugal para cá, não teve uma boa passagem com o Lever Kup no comando, com o Abel resgatou, terminou o ano como artilheiro do Campeonato Brasileiro lá do Jô. Impressionantemente com um aproveitamento de 100% nas batidas de pênalti e tem qualidade no domínio de bola e sabe jogar futebol. E é isso que o Flamengo também está precisando. O Viseu pode estar indo embora, o Flamengo pode estar trocando o Viseu aí por uma situação de até certo ponto também de dar ao jogador uma chance de ir para fora do país, os empresários querem assim. E o caminho do Henrique Dourado, aparentemente, inicialmente e parece ser preferencialmente vestir a camisa do rival Flamengo. Nada que surpreenda. O futebol é dessa maneira. O Dourado, ele está no direito dele também porque o Dourado vive o melhor momento da carreira dele. 32 anos. Tardiamente, exatamente. Então, nada mais justo que ele queira aproveitar essa fase para disputar uma Libertadores, buscar grandes projetos. Agora, na semana passada, a gente entrevistou aqui no Bom Dia o Romildo Bolzano, presidente do Grêmio, que havia também uma especulação de que o Grêmio teria interesse no Henrique Dourado. E me chamou muita atenção, muito competente o presidente do Grêmio, uma frase do Romildo. Ele diz o seguinte, olha gente, o Grêmio analisou não só a temporada passada do Henrique Dourado, o Grêmio analisou toda a trajetória do Henrique Dourado e ele tem uma variação muito grande, ano a ano. E aí o Grêmio chegou à conclusão que não vale a pena o investimento para um jogador que oscila tanto. E aí, a gente está vendo números, né? É, nós falamos da melhor temporada do Henrique Dourado que aconteceu em 2017 e aí a gente entende melhor como é que foi a temporada dele. Dentro de casa, Paulo Lima, 18 gols, 14 gols como visitante, 11 gols só de pênaltis, foi o melhor batedor disparado na temporada de 2017, 21 gols em jogo. E seis de cabeça, ou seja, um currículo completo. Completo, ele que é canhoto de origem, ele que é canhoto de origem na perna esquerda que ele tem a sua grande potência, tanto que na batida de pênalti é a esquerda que ele usa. E ainda assim, deixa claro que não é um cara de drible, né? De jogo de cintura, aquele cara que chega e chama o outro para dançar e ele diz que é mais duro, né? Ele é um cara de bom domínio de bola, um cara que sabe proteger bem, faz bem o pivô, é jogador de bom passe, enxerga. E essa questão do Romildo Bozan falar sobre a trajetória do Henrique, mas sem dúvida nenhuma, tanto é que quando ele veio para o Fluminense, o Leverkup nem gava espaço para ele, dificilmente ele jogava como titular do Fluminense. E quem deu espaço foi o Abel e aí... Até o Palmeiras ele oscilou. É, e mesmo lá no Porto, ele também é partilheiro. Teve um bom momento, mas também outras temporadas. Mas o tempo passa para todo mundo, né? As pessoas que crescem, elas evoluem, continuarão aprendendo, eu digo sempre isso, eu vou morrer aprendendo. Eu acho que para o jogador de futebol também. É um aprendizado. E o Henrique Dourado aproveitou 2018, 2017, para fazer disso um aprendizado, né? Para fazer disso um aprendizado. E esse aprendizado no Fluminense deu a ele essa possibilidade de trocar de camisa e de evoluir como o cara que é. Eu acho que caminha para o Henrique Dourado, não estou aqui chancelando nem afirmando categoricamente. Mas para que esse ano, essa temporada seja tão boa como foi do ano passado ou quem sabe até melhor, porque o Flamengo tem uma estrutura bem maior do que o Flamengo. Isso. Isso. Então, Então,